Pai, Pai, Pai dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois a ti pertence o reino e a glória, o poder e a misericórdia, por todos os séculos e séculos que assim seja. Refletiu a luz divina, com todo o seu espreito, é o reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda, para todo iluminar. Aruanda é paz e amor, é o mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida, que a grandeza nos contos. Levamos ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá, levamos ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá. Aruanda é paz e amor, é a bandeira de Oxalá. Saravá Oxalá. Salve! Saravá a vivação. Salve! Julemei, julemei, olha as coisas da palmeira. Julemei, julemei, olha as coisas da palmeira. Julemei, olha as vagas, vem trazer em te comprar, o seu cheiro e de incenso, pra seus filhos de rumar. Cheira a mirra, beijo ruim, que também cheira incenso Defuma, filhos de beba, com as ervas da julemã Cheira a mirra, beijo ruim, que também cheira incenso Defuma, filhos de beba, com as ervas da julemã Julemã, julemã, olhe as folhas da palmeira Julemã, julemã, olhe as folhas da palmeira Julemã, vem lá atrás, vem trazendo esse congato O seu cheiro de incenso, pra seus filhos defumar Cheira a mirra, beijo ruim, que também cheira incenso Defuma, filhos de beba, com as ervas da julemã Cheira a mirra, beijo ruim, que também cheira incenso Defuma, filhos de beba, com as ervas da julemã Julemã, julemã, olhe as folhas da palmeira Julemã, julemã, olhe as folhas da palmeira Julemã, vem lá atrás, vem trazendo esse congato O seu cheiro de incenso, pra seus filhos defumar Cheira a mirra, beijo ruim, que também cheira incenso Defuma, filhos de beba, com as ervas da julemã Cheira a mirra, beijo ruim, que também cheira incenso Defuma, filhos de beba, com as ervas da julemã Julemã, julemã, olhe as folhas da palmeira Julemã, julemã, olhe as folhas da palmeira Julemã, vem lá atrás, vem trazendo esse congato O seu cheiro de incenso, pra seus filhos defumar Cheira a mirra, beijo ruim, que também cheira incenso Defuma, filhos de beba, com as ervas da julemã Cheira a mirra, beijo ruim, que também cheira incenso Defuma, filhos de beba, com as ervas da julemã O cheiro da mata chegou, com as ervas do meu julemã O cheiro da mata chegou, com as ervas do meu julemã Vem defumando essa casa, com fogo sagrado de manhã em julemã Vem defumando essa casa, com fogo sagrado de manhã em julemã O cheiro da mata chegou, com as ervas da julemã Vem passando, vem trazendo alegria, com as ervas do meu julemã Vem passando, vem trazendo harmonia, com as ervas do meu julemã O cheiro da mata chegou, com as ervas do meu julemã O cheiro da mata chegou, com as ervas do meu julemã Vem defumando essa casa, com fogo sagrado de manhã em julemã Vem defumando essa casa, com fogo sagrado de manhã em julemã O cheiro da mata chegou, com as ervas da julemã O cheiro da mata chegou, com as ervas do peito de mar Vem defumando essa casa, com o povo sagrado de Mãe Curitá Vem defumando essa casa, com o povo sagrado de Mãe Curitá Em nome de Tupã, nosso pai maior, pedimos que as irradiações luminosas do sol de Oxalá Possam baixar sobre nossos guias e nossas cabeças A fim de serem bem dirigidos os trabalhos que se efetuarão neste terreiro Que do Oriente, Xangô Kaô, com seus inigualáveis e profundos ensinamentos de mística e magia Venha nos orientar com toda e absoluta segurança Suplicamos ao bondoso e sacrosanto coração de nossa mãe Oxum Extrair de nossos íntimos todo o céu da mão em Chico E recorremos a Iemanjã, para com seus poderes e grandiosa força de purificação Venha lavar com suas sagradas águas as impurezas de nossos corações A Xangô, que do alto de sua pedreira, nos envia a paisca de um raio luminoso Para que possamos proceder com a mais pura justiça com os nossos semelhantes A Ogum imploramos que com sua gloriosa espada, nos defenda e proteja de toda influência maléfica e perturbadora Para que o mal seja impotente e o bem sempre domine onde nós estivermos A Oxó, que das profundezas de suas matas, nos envie com suas ervas o bálsamo da purificação Para que nossos espíritos fiquem esclarecidos e compenetrados na missão de bem fazer ao próximo E finalmente, a Tio Afá, pedimos que com a bondade, paciência e carinho dos seus velhos africanos Nos ajude a manter em paz e a unir o nosso terreiro Para que possamos ver a felicidade em todas as almas Salve o Rei da Umbanda, São Miguel Arcanjo Salve! Salve, São Gabriel Salve! Salve, São Rafael Salve! E assim, em nome de São Miguel Arcanjo, São Gabriel e São Rafael Em nome de Oxalá, Oriente e Emanjá Ogum, Oxóssi e Xangô Em nome de toda corrente africana e de toda corrente indígena Em nome do Caboclo, Flecha Dourada e de Pai Benedito de Aruanda Acham-se abertos os nossos trabalhos E assim seja Saravá o Caboclo, Flecha Dourada Salve! Saravá o Caboclo, Pena Branca Salve! Saravá todos os Caboclos Salve! Saravá Pai Benedito de Aruanda Salve! Saravá Pai João do Congo Salve! Saravá todos os pretos velhos Salve! Saravá todos os trabalhadores Salve! Saravá todo o povo da Umbanda Salve! Saravá todo o povo da Quimbanda Salve! Saravá Umbanda Salve! Viva Deus! Viva! Saravá sete linhas de Umbanda Salve! Salve! Neste Jaco está Tem-lhe o Bratê Neste Jaco está Tem-lhe o Bratê Tem o Xóssi, tem o Mundo Tem Gaó e tem o Fá Emanjá e tem Xangô Xangô, Caô, meu Pai, Saravá, nosso Pai, Oxalá Xangô, Caô, meu Pai, Saravá, nosso Pai, Oxalá Nesse Jacu tá, tem Miró, Catem, Nesse Jacu tá, tem Miró, Catem Tem Oxó, Si, Tem Ogum, Tem Caô e Tem Opai, Emanjá e Tem Xangô Xangô, Caô, meu Pai, Saravá, nosso Pai, Oxalá Xangô, Caô, meu Pai, Saravá, nosso Pai, Oxalá Xangô, Caô, meu Pai, Oxalá, nosso Pai, Oxalá, nosso Pai, Oxalá, nosso Pai, Oxalá, nosso Pai, Oxalá Xangô, Caô, meu Pai, Oxalá, nosso 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 Pai, Oxalá, Vai, chai, vai, chai, não manda, meu Senhor, que a nossa terra iluminais. Vai, chai, vai, chai, não manda, meu Senhor, que a nossa terra iluminais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para abrir nossos trabalhos, nós pedimos a proteção, a São Jorge Guerreiro e a Virgem da Conceição. Para abrir nossos trabalhos, nós pedimos a proteção, a São Jorge Guerreiro e a Virgem da Conceição. Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a nossa gira, sambor e temba de Angola Eu abro a nossa gira, com Deus e Nossa Senhora Eu abro a nossa gira, sambor e temba de Angola Eu abro a nossa gira, com Deus e Nossa Senhora Eu abro a nossa gira, sambor e temba de Angola Saravá, Pai Benitito, salve Saravá, todos os pretos velhos, salve Que linda estrela, brilhou este congá Saravá, mamãe Oxu, saravá, Pai Oxalá Que linda estrela, brilhou este congá Saravá, mamãe Oxu, saravá, Pai Oxalá Pai Benitito, que vem lá te aguantar Segure a nossa gira, segure a nossa banda Pai Benitito, e as folhas da Guiné Segure a nossa gira e os seus filhos de pé Pai Benitito, e as folhas da Guiné Segure a nossa gira e os seus filhos de pé Saravá, Oxópe, salve Saravá, Caboclo, flecha dourada, salve Saravá, Caboclo, arancatou, salve Meu pai, arancatou, juanda Ele é morador da Jurema Ele é mensageiro de Zambia Maior Ele vem do terreiro Saravá, seu arranca Saravá, Caboclo, flecha dourada, salve Saravá, Oxóce, olhe, Oxóce Saravá, Caboclo, flecha dourada, salve Saravá, Caboclo, flecha dourada, salve Saravá, Moro Bixá, salve Estrela brilha, na rei Almanca, na mente eu vou bichada, me beijar na Uantara. Estrela brilha, na rei Almanca, na mente eu vou bichada, me beijar na Uantara. Eu vou bichar, oxalaman, eu vou bichar, xarababa, bicharaba, na balanje de oxalá. Eu vou bichar, oxalaman, eu vou bichar, xarababa, xarababa, bicharaba, na balanje de oxalá. Leixa morada, oxalaman, eu vou bichar, oxalaman, eu vou bichar, com a sua pepa branca, trazendo paz e amor. Leixa adorada, oxalaman, eu vou bichar, xarababa, bicharaba. Saramal, caboclo, peça dourada. Se puder, você pode sentar. Se puder, você puder sentar. Se puder, você pode sentar. Se puder, você pode sentar. Se puder, você pode sentar. Oh, Julema, sua praça cai em sereno, Julema, dentro deste congá Oh, Julema, sua praça cai em sereno, Julema, dentro deste congá Sobe um pouco da Julema, salve São Sebastião Salve a carboca da Julema, que nos deu a proteção Oh, Julema, sua praça cai em sereno Oh, Julema, sua praça cai em sereno Oh, Julema, sua praça cai em sereno Ele veio trabalhar Ele veio de Aruana Ele veio trabalhar Caboclo cruzá Pra batizar Com beba branca De Oxalá Caboclo cruzá Pra batizar Com beba branca De Oxalá Caboclo cruzá Pra batizar Com beba branca De Oxalá Caboclo cruzá Pra batizar Com beba branca De Oxalá De Oxalá Pro‑ Cas Noah cellon Ordem Quem levanta De Oxalá Os dois Fornam Os dois Dos dois Fornam Os dois Para É com as águas de Manjá, é com as folhas da Jurema, que meu pai vai me batizar. É com as águas de Oxum, é com as águas de Manjá, é com as folhas da Jurema, que meu pai vai me batizar. Corre a água da Cachoeira, vai juntar-se as águas do mar. Corre a água da Cachoeira, vai juntar-se as águas do mar. É com as águas de Oxum, é com as águas de Manjá, é com as folhas da Jurema, que meu pai vai me batizar. É com as águas de Oxum, é com as águas de Manjá, é com as folhas da Jurema, que meu pai vai me batizar. Corre a água da Cachoeira, vai juntar-se as águas do mar. Corre a água da Cachoeira, vai juntar-se as águas do mar. É com as águas de Oxum, é com as águas de Manjá, é com as folhas da Jurema, que meu pai vai me batizar. É com as águas de Oxum, é com as águas de Manjá, é com as folhas da Jurema, que meu pai vai me batizar. Com as águas de Oxum, é com as águas de Oxum, é com as folhas da Jurema, que meu pai vai me batizar. Com a sua perna branca Com a sua perna branca Com a sua perna branca Flecha dorada no terreiro está Flecha dorada no terreiro está Ele veio jantar, ele veio trabalhar Ele veio jantar, ele veio trabalhar Oh Jurema, oh Jurema Sua flecha caiu, seu irmão Jurema Lembro desse engolgar Oh Jurema, oh Jurema Sua flecha caiu, seu irmão Jurema Lembro desse engolgar Salve o povo na Jurema Salve São Sebastião Salve a cabo na Jurema Que nos deu a proteção Caboclo, caboclo Venha saudar sua guia Caboclo, caboclo Nos pés da Virgem Maria Caboclo, caboclo Quem te chama é Oxalá No terreiro de flecha dorada Ele vem sarapá, ele vem sarapá No terreiro de flecha dorada Ele vem sarapá, ele vem sarapá E aí